Eu sou o José Francisco, sou vendedor, queria falar para o Japão, para os japoneses, não só os que estão no Japão, aqui no Brasil, tem parentes lá, que para quem passou pelo que passou na Segunda Guerra Mundial, isso aqui não é nada, é o tsunami que aconteceu. E espero que isso seja mais uma leção para todos nós, que o Japão é capaz de se reguer a cada guerra, a cada tsunami. Gambare Japão!